Bora pessoal, Tales Veríssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho onde a gente fala sobre um assunto que está rodando na mídia que muitas vezes não tem nada a ver com tiro apesar de que eu gosto muito de atirar, como todo mundo sabe, né? Mas antes eu quero pedir que você curta, inscreva-se, compartilhe, deixe um comentário ao final torne-se membro deste canal, ajude a gente aí e passe em nossa lojinha armariabr.com, link na descrição Pessoal, se não fosse cômico seria trágico, ou os dois? O que está rodando hoje, pelo menos de ontem para hoje, né? É a questão dos, todo mundo já deve estar sabendo, dos móveis do palácio Rapaz do céu, pelo amor de Deus, a mentira nesse governo é uma contumácia É uma coisa renitente, é uma coisa repetitiva O seu nove dedos, quando foi proclamado eleito, ele estava hospedado, segundo conta, no hotel mais caro de Brasília Uma diária absurda E aí, ele disse que quando o mito saiu do palácio, levou toda a mobília do palácio Bem, todo mundo viu que Bolsonaro saiu, coitado, desceu a rampa com a mão na frente e outra atrás Parecendo um cachorro tangido, né? Coitado Ao contrário, ao contrário de um outro presidente que houve nesta República de Bananas Que quando saiu, tinha um crucifixo, não vou dizer quem é, né? Porque, enfim, tinha um crucifixo que foi doação lá do Planalto Que foi aparecer numa capela, num tal sítio, motivo de uma operação e de uma condenação Afora outros itens, como um faqueiro, de ouro e por aí vai É que apareceram num depósito de um banco, né? Quando eram itens da presidência E ficamos por aí pra não dar problema Mas a questão é a seguinte A acusação do seu nove dedos foi que o Bolsonaro tinha levado toda a mobília do Palácio do Alvorada Ou seja, tinha deixado tudo aos cacarecos ou tinha furtado Rapaz, é impressionante quando uma pessoa faz alguma coisa, ela quer que o outro faça também E esse camarada, o nove dedos, ele não cansa de passar vergonha Pois bem, naquela mesma época lá, em janeiro, por aí Quando houve essa alegação, veio o Michel Bolsonaro e disse Não, os móveis não foram levados pra lugar nenhum Muito pelo contrário, tá no galpão 4 ou no galpão armazém 4 ou 5 Se eu não me engano era isso Da presidência, onde guarda os itens, a mobília Que inclusive pode ser trocada de vez em quando Mas, pra mais do que isso, a gente nem usou a mobília Parte da mobília do Palácio Minha filha queria, a Laurinha, queria que a gente trouxesse A mobília lá da casa do apartamento do Rio de Janeiro Se eu não me engano é a história fazendo Me desculpe, faz quase uns dois anos esse negócio aí E aí, parte da mobília de Bolsonaro, segundo Michel Tinha ido pro Palácio justamente pra ficar mais parecido com a casa deles É normal, eu também ia querer levar alguns Se eu fosse presidente, eu também ia querer levar algumas coisas minhas Enfim, você fica parecendo um hóspede Vai passar quatro anos numa casa, por mais que seja Deve ser excelente, eu não conheço o Palácio por dentro Deve ser excelente, por sinal deve ter alguma visita guiada Quem sabe aí, na próxima vez que for a Brasília Quem sabe eu não vá, né? Talvez, não sei se tem também Se tiver, bota aí nos comentários Se tem visita guiada no Palácio Então, o que é que acontece? Vem agora, inclusive o seu nove dedos Não falou, foi com a Secretaria de Comunicação Informou que acharam os móveis Acharam os móveis E que não foram furtados como alegado pelo seu nove dedos Rapaz, é impressionante como esse camarada Esse presidente atual Ele não esquece o anterior Quem mais faz propaganda Quem mais faz mídia Pro presidente Bolsonaro É justamente o atual presidente Eu queria ter um adversário assim Que falasse em mim Todos os dias, 24 horas por dia 36 horas, tinha uma propaganda de um banco Que era assim Então, é impressionante Como o nove dedos Ele faz propaganda dia, noite e madrugada Pro presidente Bolsonaro É o camarada É o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro Se chama Luiz Inácio Lula da Silva Porque ele simplesmente não esquece É dia e noite falando de Bolsonaro E o pior As acusações, elas caem por terra Eu vi o outro da Globo Eu acho que o nome dele é camarote Sei lá, passando aqui no Instagram No YouTube E aí apareceu Um vídeo da Globo Dizendo o camarada com a cara de tacho De que falou besteira E ele dizendo O Lula tem que pedir desculpa a Bolsonaro É, tem Daqui uns dias ele vai ter que pedir desculpa Por conta das vacinas Também Porque Provavelmente vai chegar à conclusão De que aquele negócio Mais fez mal do que bem É especulação Talvez aconteça isso Provavelmente daqui uns dias Vai ter que pedir desculpa Pelo 8 de janeiro Também Né E Vão chegar à conclusão De que O O Nada tinha a ver Aquele movimento Nada tinha a ver Com o governo anterior E por aí Mais uma vez Daqui uns dias Daqui uns dias vão falar Vão ter que pedir desculpa Por conta dessa história de golpe Que eu nunca vi Inclusive tem súmula Súmula Jurisprudência fixada do STF Dizendo que Não se pode declarar inconstitucional O texto constitucional Ou seja O texto constitucional Não é Passível de Adin Não pode ser atacado por meio de Adin Porque não pode ser declarado inconstitucional O que é óbvio Se a constituição E é o norte Tem que ser respeitada Ela não pode ser Declarada inconstitucional E até onde me consta Estado de sítio Estado de defesa Estão previstos No texto Constitucional Até onde eu lembro Né Não sei Pelo menos a gente Até pouco tempo Atrás aí Quando eu terminei o meu mestrado Ainda Tava Inclusive no doutorado A gente ainda tava nessa linha Né Mas como tudo muda tão rápido Especialmente nos últimos dois anos Pode ter sido Pode ter acontecido alguma mudança Né A constituição agora Passou a ser inconstitucional Né Por quê? Porque talvez Tem uma Uma constituição Outorgada aí Da cabeça de alguém Que não foi escrita Né É uma Consuetudineira Né Pode ser que tenha acontecido isso E a gente não foi comunicado ainda Não foi publicado No diário oficial Até porque não se publica Uma constituição Costumeira Né Ela simplesmente tá na cabeça De quem julga Vai ver que é isso E a gente não entendeu ainda Não captou a mensagem Ó sábio caguru Né Eita pessoal Esse negócio Esse governo E é um ano e dois meses ainda Ainda falta Ainda falta dois meses Dois anos e dez meses O problema aí A gente ainda vai ter Muita novidade Como diz o Matuto É isso pessoal Eu Vamos acompanhar Vamos acompanhar Que a gente vai ter Realmente Muita novidade aí Desse governo Com certeza Vai ter muito o que falar Para mais vídeos como esse Inscreva-se no canal Eu já cheguei aqui No meu escritório E até a próxima Um abraço Tchau Tchau Tchau